Os muçulmanos celebram o início do Ramadã, Meca está em festa, e em Poços de Caldas, seguidores da religião também comemoram e aproveitam o momento para renovar sua fé. A religião, que tem como livro sagrado o Alcorão, tem pilares principais a serem seguidos. O primeiro é acreditar em um Deus único. O segundo é você fazer orações diárias para Deus. O terceiro é você fazer o zakat, que é contribuir com as pessoas que precisam para a sociedade ser mais igualitária. E o quarto é fazer um jejum, o jejum de Ramadã, que é feito no nono mês de Munar. E o quinto é, se você tiver condições financeiras e saúde, ir à Meca, que é o centro do islamismo. Nono mês do calendário islâmico, o Ramadã é considerado sagrado, pois foi o período em que o profeta Maomé começou a receber as revelações que levaram à escrita do livro sagrado. Nesse mês sagrado, que é o nono mês lunar, nós rejuamos o mês todo. Então começa com a lua nova e termina com a lua nova. Como é um calendário lunar, o Ramadã não é celebrado na mesma data, porém sua duração vai de 29 a 30 dias. O ano passado eu comecei a jejuar no final de julho e agora já estamos começando praticamente no meio de julho. O ano que vem praticamente será no final de junho, o início do Ramadã, por causa da diferença do ano lunar para o ano solar. É um período de muita oração e uma bússola é usada para que em todas as partes do mundo os seguidores orem voltados para a Meca. Nesse local se formou a Caaba, que é o centro da mesquita de Meca. Então é um lugar sagrado para o mundo todo. Então onde a gente estiver, em qualquer lugar do mundo, nós temos uma bússola e essa bússola indica a Meca. É uma bússola que é própria para indicar a Meca. Então nós sempre sabemos a direção correta. Meca.